Olá, amigos! Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.260 por 4. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 1.260 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Muito bem, eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 4, pego mais um algarismo e forma-se 12. 12 já é maior que 4 e eu começo, numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 12 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 3, beleza? Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 4 é 12, aqui está. Faço, então, uma subtração muito fácil, porque 12 menos 12 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí. Formou-se 0, 6. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 6. E faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 6 sem passar? 2 vezes 4 é 8 que passa, então o número procurado é o 1. Uma vez 4 é apenas 4. Escrevo 1 no quociente, uma vez 4 é 4, aqui está. Faço uma subtração muito fácil, porque 6 menos 4 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí, formando-se agora, é o número 20. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 4 é 20, aqui está. Faço uma subtração muito fácil, porque um número menos ele mesmo sempre dá 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar, também não sobrou nada, então acabou. Nessa divisão, o quociente inteiro é 315 e o resto é 0, vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 1260 livros igualmente entre 4 escolas, cada escola recebe 315 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, de maneira geral, você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona ele o valor do resto. Se a continha tiver sido feita corretamente, você deve encontrar um valor igual ao dividendo. Neste caso, como o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já deve encontrar um valor igual ao dividendo. De maneira geral, sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi 0 e por esse motivo, dizemos que 1260 é divisível por 4. Ou de forma equivalente, podemos dizer que 1260 é um múltiplo de 4, já que ele é 315 vezes 4. Beleza? Bom, nós podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. E dividindo 1260 por 4, o quociente exato é 315. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Agora, se você é fera mesmo e já está estudando equação polinomial do segundo grau, você pode pausar o vídeo agora, tentar resolver esta linda equação do segundo grau e deixar um comentário com o resultado que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!